Nunca joguei Destiny 2 Nunca joguei Destiny 2 Não parece legal Mas o que eu aprendi É que através da perda Nós podemos Encontrar o que é impossível A maioria das coisas que eu gostaria que rodasse Uau Cheia de Neon Tá me lembrando o Borderlands Que é isso Que é isso Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Ele está Caraca Nossa Missile Ah Tem até bagulho no espaço no jogo Nunca joguei Acho que nem Rod Press é tão bonito Ah Uau É Eu tenho dois mesmo Lightfall Tchau 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 Tchau